Música O curso se segurando nessas posições originais dos campos. Então, é um outro cuidado, uma outra lente, um outro componente que a gente tem que ter quando a gente for olhar. Então, pegar a palavra. Tá bom. O componente 6 seria entender a educação ou tecnologias como representantes de modos de percepção. Então, tanto na educação quanto na tecnologia, a gente pode falar de educação aberta, de tecnologia aberta, livre. Ou a gente pode falar de educação bancária, a gente pode falar de tecnologia proprietária. E a gente pode falar de processos abertos ou fechados. A gente pode falar de processos colaborativos, participativos e de diálogo e dialógicos. Ou a gente pode falar de transmissão e recepção. Então, essa metáfora das redes, a metáfora da rede serve tanto para uma concepção de educação, dialógica, construída horizontalmente, quanto para uma concepção de tecnologia. É uma metáfora que serve para as duas coisas. E que gera um modo de percepção, que tem a ver com o outro como sujeito, mas que também tem a ver com a possibilidade de estar em rede colaborando, onde está, falei muito no gerúndio, né? Onde simplesmente comprar, estar comprando, o gerúndio não está comprando. Onde simplesmente comprar. Você pode ajudar a construir um software, participando a comunidade, que é o software livre, aberto. Ou você pode comprar um software e fazer uso dele sem querer saber código, sem querer participar da construção de nada, enfim. Mas são metáforas que servem para entender as duas áreas e são modos de percepção ligados nessas duas áreas. Abertura, fechamento, transmissão ou dialogia. O sétimo componente é de que eles podem estar associados a projetos de sociedade. E aí, para discutir inovação, reforma e transformação, tem zilhares de possibilidades bibliográficas. Mas eu me inspiro no trabalho do Eli Gunnen, que é prata da casa também, sócio da Serão e filho da Serra Educativa, pesquisador da Faculdade de Educação da USP, que tem um trabalho sobre inovação, em que ele diferencia a reforma, transformação e inovação. E eu peguei o conceito do Eli e apliquei para a discussão sobre as tecnologias. Então, ele fala, por exemplo, que processos inovadores, geralmente, são super voluntaristas, não contam com apoio institucional ou financiamento, e que acontecem muito por vontade própria, nesse caso, de um professor, ou de um grupo de professores, ou de um espaço que existe na escola. Essas são ideias inovadoras, não necessariamente com tecnologias, mas eu apliquei o conceito do Eli e a tecnologias. Quem conhece um projeto super inovador, mas que foi assim, o professor fez com o notebook dele, levou para a sala de aula, fez com os alunos que levaram o celular e deu certo. Alguém já ouviu falar? Você não conhece? Não? Ninguém? Não conhece? É Sandra, né? Isso. Você quer falar para a gente do projeto? Tranquilo. Eu conheço alguns projetos, estudei alguns deles, de professores que fizeram isso. Falam, meu, a escola não me apoia, vou aí fazer com meus alunos, e são projetos que depois vieram ganhar treinos, etc., e aí sim, ganharam visibilidade e apoio institucional. Essa é a noção de inovação, segundo o Eli, e que eu aplico na minha pesquisa e aplico aqui com vocês. Reforma, a noção de reforma seria uma iniciativa que é o contrário disso, que vem de cima para baixo, tentando mexer em alguma coisa estrutural, mas que não tem esse movimento de dialogar com o que seria a base da iniciativa. Então, é uma política do Estado de São Paulo que entrega aparatos ou vídeos, etc., para todos os professores. Mas nunca parou para ouvir se os professores queriam receber esse troço em casa. Então, isso é uma atitude reformista, digamos assim. E a transformação seria uma terceira via em que a reforma se aproximaria da inovação e a inovação conseguiria acontecer com apoio e apontar institucional. E é o topo. Aparentemente. Até ia falar para vocês de alguns exemplos, porque eu achei que a exposição tinha ficado carente disso, mas a Bia também contou que vocês, ao longo do curso, vão falar bastante de exemplos. Então, exemplo de inovação, eu conheço um projeto lá no Rio de um professor que, com os alunos, desenvolve objetos educacionais, eles formam grupos que são empresas e têm que desenvolver games de empreendedorismo para aula de geografia. X, né? O cara faz vários cruzamentos e esse cara tem um blog com os alunos, disponibiliza esse conteúdo no blog e outras escolas podem usar esses conteúdos. E isso é um projeto considerado inovador a partir dessa lógica. Aí poderia trazer outros exemplos de projetos transformadores e projetos inovadores. Eu não tenho... Ah, reformadores, eu acho... Bom, eu já estou emitindo a opinião, né? Eu acho que projetos de distribuição de computador, eles ficam no âmbito da reforma. Eles não conseguem muito promover transformação se eles não estiverem relacionados a um contexto e se não forem levados à escola com uma discussão e um processo de debate que visse um objetivo concreto de transformação naquela escola. Então, o UCA, por exemplo, tem lugares em que o UCA foi ultra-transformador. Tem lugares em que o UCA ficou trancado porque a chave estava com um rapaz, né? Enfim. E tem casos super-transformadores. Aí, eu acho que a professora trouxe alguns casos de escolas daqui de São Paulo. E essas escolas não necessariamente usam tecnologias, mas elas usam tecnologias. Então, assim, pode ser uma coincidência elas usarem tecnologias, porque a transformação não precisa das tecnologias para acontecer. Mas, estuda-se que, com as tecnologias, esse ambiente de colaboração tende a ser reforçado. O ambiente de construção coletiva, o ambiente da gestão democrática, o ambiente da motivação tende a, né? Tende a. E aí, tem casos lá fora também que mostram que pode transformar. Então, a interface entre educação e tecnologias é um grande espaço em potência, porque, com base em todos os sete componentes que a gente viu, não dá para a gente afirmar nada que seja muito determinante sobre isso. A gente precisa olhar para o caso a caso. Inclusive, quando a gente vai pensar em implementar tecnologias em um ambiente educativo, a gente teve que falar, beleza, geralmente a gente fala assim, então, como um, o que tal se a gente usar celular? Aí, geralmente, quando perguntam para mim, eu falo, o que vocês querem fazer? Porque a tecnologia é a última coisa que a gente tem que pensar. Em função do objetivo que a gente quer, em função do processo que a gente vai construir, a gente vai escolher a melhor plataforma ou o melhor aparato para fazer isso. Então, o uso orgânico da tecnologia é um pouco por aí. Tipo, lá não entra como o fator. E, geralmente, quando a gente vê discursos sobre isso, a gente vê, na chat de jornal, só para falar uma música lá em língua, tablets vão mudar a educação, brats, brats, substituírem as cadenas. Mas, então, isso, talvez, dependendo do uso que se fizer, não troço, vai mudar. Mas, se ficar trancado na chave, não vai, não vai. Então, é um grande espaço de potência. Não dá para a gente arrumar ele, sim, e, sim, e, sim, e, sim. Acho que tem um próximo. Bom, quando ela se dá, de forma, a relação, né, de forma instrumental, de forma exclusivamente mercadológica, de forma bancária, top-down, como nas ações informistas, sem colaboração, sem participação, a transformação da educação, das relações da sociedade, tende a existir, eu acho que tem de a zero. Não é? Não é minha opinião. Quando ela se dá, pode passar, respeitando os contextos, pensando os objetivos, buscando transformar, de forma colaborativa, com participação, reconhecendo os sujeitos, e de forma orgânica, ela tende a existir, eu acho que tende a crescer, a possibilidade dela existir. E aí, falando também com, não só machismo, mas com base no meu trabalho de pesquisa. Os agentes e instituições, que hoje são legítimos e legitimados, para construir essa inter-relação, estão também construindo uma visão, e um discurso sobre essa relação. Qual a visão majoritária ou hegemônica? Quem é a Rita? Depois de tudo que a gente falou aqui. Então, eu acho que é um discurso. Tá, eu acho que é um discurso. Tá, eu acho que é um discurso. E qual a sua visão? E aí, a minha provocação. A partir de todos esses componentes, e de outras mil coisas que podem existir, nessa relação. Que visão a gente tem sobre isso? Tem que ser sempre uma visão muito particular, de como essa relação se constrói, a partir de que mecanismos e de que processos. Acho que tem um outro, e tem as perguntas de novo. Então, pensar a educação como campo, e os espaços educativos com ambiente de aprendizagem ativa, prazerosa, interessante, criativa, colaborativa, participativa, isso, gente, a gente fala há zilhões de anos. Eu falei para a Denise, esse é o problema de ter os mestres na plateia. A gente está falando a mesma coisa, fala aí dele, não se fala disso há muito tempo. Então, a gente está falando disso desde antes das tecnologias digitais. O problema é usar as tecnologias para dizer que só elas podem fazer isso acontecer. Elas não necessariamente transformam. Se elas forem usadas de forma equivocada, elas não provocam transformação. E elas não transformam sozinhas. Mas elas podem ser um elemento extremamente potente dessa transformação. E há casos estudados, renomados, premiados, que mostram que essa transformação pode existir. Então, vamos repensar as questões. As tecnologias podem transformar a educação. E elas não necessariamente transformam a educação. Elas podem melhorar as práticas, podem melhorar a gestão, podem aumentar o interesse e a motivação e podem melhorar o rendimento. Desde que... E aí, alguns poucos... O último ficou escondido. É, ali, ó. Acho que foi porque eu montei na nuvem. Os professores foram convidados para a roda somente que para a escola é suficiente. É preciso mesmo acompanhar a velocidade dessas transformações. E a gente poderia fazer inúmeras outras perguntas que eu provo vocês a fazerem sempre que olharem para algum dado de contexto que fale dessa relação. e eu acho que é o último. É pensar que... É sempre que eu ouvi alguma coisa sobre isso, pensar que educação, que tecnologia, em que contexto, com quais agentes, com que propósito, a partir de qual processo, dá trabalho. Mas, no final, eu acho que vale a pena. Tem o meu e-mail. A apresentação vai estar no site do curso, vai estar só na ação, mas também no slideshare. Estou disponível para qualquer coisa que vocês quiserem para as nossas vidas. Obrigada. A apresentação vai estar no site do curso. A apresentação vai estar no site do curso.